Música Pai, preciso ouvir tua voz Pai, falando em meu coração, meu Pai Pai, minha alma está angustiada Muitas são as pedratas, meu Pai Segura e não me deixes cair Fale comigo, fale comigo, meu Pai Necessito, Senhor, tua voz escutar Fale comigo, fale comigo, meu Pai Meus ouvidos estão atentos Pra ouvir o seu falar Pai, minha alma em ti se alegra Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai Pai, tua voz alimenta minha alma Mais uma vez eu te peço, meu Pai Fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai Necessito, Senhor, tua voz escutar Fale comigo, fale comigo, meu Pai Meus ouvidos estão atentos Pra ouvir o seu falar Fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai Necessito, Senhor, sua voz escutar Fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai Meus ouvidos estão atentos Pra ouvir o seu falar Fale comigo, seja a legislação Fale comigo, fale comigo, meu Pai